Vem pro cara lá atrás de mim, vambora, vambora! Bora, bora! Perdeu o primeiro! Não pode machucar ninguém, hein? Tu vai pra mala agora, meu irmão? Respetão, capuz! Bora, fruto! Pode voltar do início! Porra! Desculpa aí, gente, desculpa aí. Esqueceu a porra do capuz. Não, foi mal minha, foi mal minha. Eu que tinha que ter guardado. Eu quero fazer sequência. Não, amor, você não quer. O dinheiro da lavanderia vai levando a gente. Mas essa lavanderia é um fracasso, porra. Eu que tive ideia do sequestro. Eu que fiquei quatro anos e meio cuidando daqueles filhos feios do seu Ronaldo. Tu tem ideia do que é armar um sequestro? É um negócio grande demais. Luiz, cara, eu vou mandar bem nessa parada. A meio dia a gente tem que tá lá naquela estrada. Esse copo daqui é o carro do seu Ronaldo, e esse outro daqui é o carro dos seguranças. Gente, esse aqui é o quê? Não, isso aqui é só uma caixa de cigarro. Não faz parte da explicação, não. Vamo lá, gentalha. Vamo virar a gente. Porra! Vocês já pegaram em armas alguma vez na vida? Vai lá, olha no centro da mídia e atira. Tampa Miranda é o quê? É o resgate! Eu quero que... Precisa fazer essa voz? Palhaçada, é isso? Porra, Luiz. É porque eu não reconheci a minha voz. Tu tem um programa de rádio, Vladimir? Cara, VIP da observação do sequestrador, maninha. O maluco não sabe feitar um ovo. Caralho! Resolve fazer um banquete pra 200. Você acha legal vir parar na delegacia por causa de uma babaquice, de uma briga de trânsito? Seu Ronaldo não vai aguentar ficar aqui, não. Porque ele é todo alérgico e podia pelo menos comprar um colchãozinho, né? Ô Clívia, isso aqui é pra ser um sequestro. Então não vamos receber visita, não. Eu tenho minha mão na cabeça! Vamos pra cima! Coitado do Vladimir. Por quê? Você tá chamando o Vladimir de coitado? Eu tenho uma ideia. Pra gente pegar essa mala com esse dinheiro e sumir. Caramba, você tá carinhando? Eu amo Vladimir. Eu tenho certeza que eu vou mandar bem nessa parada. E aí